Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Chegou o time 2 Headlines, tá? Então eu quero mostrar pra vocês aqui tudo o que aconteceu aqui dentro do mundão do UT hoje. Tivemos o Zacaria gratuito por objetivo, parece ser um jogador bem legal, mas tem alguns stats que não são interessantes. Às vezes vocês perguntam, Linker, vale a pena fazer tal jogador? Como é um jogador gratuito, eu sempre indico que faça, porque se não servir de nada, é uma forragem 86, né rapaziada? Pra fazer esse cara, vocês vão ter que fazer gol com volante em uma vitória no Amistoso Ao Vivo, desafio de destaque. Então coloca os volantes ali no ataque, pega um volante que finaliza mais, que vai funcionar bem. Temos aqui o D5 assistência de cruzamento no Amistoso Futsal ao Vivo, desafio de destaque. Temos o Vença 4 partidas no desafio de destaque e também faça gol em 10 partidas diferentes. Então em 10 partidas vocês vão conseguir fazer aqui o Zacaria. O Amistoso desafio de destaque tá aqui, vocês têm 7 dias pra poder fazer, vocês vão precisar de no mínimo 7 ligas e jogador por empréstimo no máximo 1. Então sempre, né, aderindo ao gol win. Por que rapaziada? Porque, cara, né, ajuda muito mais, você cumpre mais rápido os desafios. E aí eu quero aproveitar esse vídeo pra dar uma calzinha extra pra vocês aqui rapaziada. É o seguinte, a parte 1 do Icon Swaps tá chegando ao fim, tá? Vai acabar nessa segunda-feira. Então pra você que ainda não fez os seus desafios aqui do troca de ídolos, você tem mais 3 dias pra poder fazer. Na segunda-feira o que que vai acontecer? A gente vai receber a parte 2 com mais 9 tokens, somando com esses 9 primeiros, totalizam 18. Você não vai ter novas escolhas pra poder fazer. A única coisa que vai acontecer aqui é que vão chegar 9 novos tokens, onde você tem que escolher dentre essas escolhas atualmente. Depois disso, no Icon Swaps 2, esses tokens vão servir pra alguma coisa? Não. Então depois de segunda-feira, você somou os 18 tokens, você tem que necessariamente gastar nesse Icon Swaps, tá rapaziada? Então fique esperto, caso você não tenha feito ainda, você tem somente mais 3 dias pra conseguir. Esse aqui é o time 2 Headliners. Com certeza vocês vão perguntar, onde está o Fofaná? O Fofaná é um jogador que deve chegar no mini-release no domingo. Vocês devem perguntar também, e o Klaus? O Klaus é um jogador que vai chegar por DME nos próximos dias. Então esses são os dois jogadores mais importantes previstos pra chegar em um curto prazo nessa semana. Então temos aqui o José Lu, pra mim não tem nem o que falar, né? Pois é, o cara com a 68, né? Não posso nem falar nada. Temos o Aritz, bem mais ou menos. Tem o TAT, legal pra caramba. Tem o Cancelo, que é legal. Tem o Kimmich, pra mim vai ser forragem, né? Porque corre só 74. Tem o Barella, que é legal. O Zapata, bem meia boca. Temos o Salah, que é muito bom. O Watkins, legal. O Watkins, o tenso dele aqui é 3 skill move, né? Temos o Laborde aqui, que também seria legal se fosse 4 dribles. E temos o Vinícius Júnior, que está somente 2 milhões e 200. Inclusive, foi uma pergunta que vocês fizeram muito durante essa semana. Se por acaso chegar o Vinícius Júnior, Edlinder, o meu 86 vai cair de preço? Eu acho que não caiu, tá, rapaziada? Até mesmo, porque esse aqui veio muito caro. Pra esse 86 cair de preço, só se esse cara fosse muito barato. Mas como ele é um jogador que recebe upgrade, acaba que ele vai ser muito caro, né, rapaziada? Então vocês estão vendo aqui, ó, que o Vinícius Júnior era 489 e tá 499 agora. Ele subiu de valor após a chegada desse aqui, porque a distância de preço entre os dois é muito grande. Então, pra quem fez o Potem M, ou pra quem tem esse 86, tá tranquilo. Em relação a DMs, tivemos esse aqui. Performance é a chave. Vai te dar um pacote pequeno, raro de jogadores e um boost. Não faço a mínima ideia do que é isso. Eu vou fazer isso lá pelo videogame depois pra ver o que é. Mas é um DM que vale a pena, né? Bem baratão. E tivemos aqui dois uniformes, que eu nem mostro. E tivemos o DM do Payet. Primeiro, o DM está na tela pra vocês. Pra mim, é um DM que todos devem fazer pelo pacote, tá? Vocês vão prestar de nacionalidades no mínimo 2, na mesma liga no máximo 4. Ouro no mínimo 3. Raros no mínimo 5. Classificação geral 65, a química 85. Essa é a mais em conta entre 4 e 6 mil coins. Aqui do ladinho, a gente tem o DM do Payet. Pra mim, é uma carta bem mais ou menos, por um preço muito alto. A gente tem a primeira resolução da Ligue 1, que é um Prime Eletro. E temos o National 2, que é um raro eletro de jogadores. Os PECs até ok. Mas antes da gente continuar, quero te convidar a participar de um concurso cultural da OneFootball. Onde você, clicando no primeiro link aqui da descrição, você vai cair nessa página. Completando aqui esse questionário e respondendo a seguinte pergunta, liste as três melhorias que você fará no seu time, porque as oito melhores respostas vão concorrer a oito prêmios de 12 mil FIFA Points. Essa promoção é válida até o dia 10 de janeiro, não perde tempo, o link tá na descrição. Basta você clicar ou apontar a câmera pro QR Code que tá aparecendo aqui do lado. Então a resolução tá na tela pra vocês, Ligue 1, com o jogador da Ligue 1, uniforme e classificação geral 85, a química 75, 64 mil coins PS4, Xbox 74 no PC. Temos aqui o National Dirty, que tá na tela pra vocês, com um francês, uniforme e classificação geral 86, entre 100 e 115 mil coins. Daí você vai olhar a carta do Paiê, você fala, caraca, que DME caro. Algumas pessoas talvez até achem barato, mas eu achei muito caro. Então esse cara é 4 skill, 4 perna ruim, o que é legal, ele é alto no ataque, ele é stock. E especialidades, ele tem chute de trivela, drible e set play specialist. Ele tem a velocidade mais ou menos, tem a finalização boa, parte e passe dele é espetacular, o drible dele, reação meia boca, frieza meia boca, balanço que é o equilíbrio mais ou menos, agilidade 87, estamina dele também é ruim. Então assim, pra mim, pra esse cara ficar usável, ele tem que ganhar uns 4 ups. Relembrando, como um headliner upa, ele upa se ganhar 4 partidas seguidas na liga ou se vier a seleção da semana, o Man of the Match. O Paiê é um jogador que não tem uma carta da seleção da semana até hoje. Então pra mim, é uma carta que eu não faria, por ser muito caro. Se você comparar esse jogador a outras cartas que vieram por DME, por exemplo, o Benzema, pra você que queria usar o Paiê de atacante, pra você que comparar, por exemplo, o Paiê com o Fekir, pra mim, o Fekir é melhor do que esse cara lançado no ano passado, há meses depois que iniciou o jogo, o Fekir foi 80 mil. Então esse cara custa 2 vezes e pra mim é pior. Ok que upa, mas será que vai upar? Pra você que quiser arriscar, eu não faria. Mas pra você que quiser, eu utilizaria aqui o caçador, tá rapaziada? Ela vai correr mais e chutar mais, mas eu não faria esse DME. Pra finalizar, vamos falar um pouquinho do Zachary, ele é um jogador que é 3x3, pra mim não me agrada. Pra mim ele teria que ser um primeiro volante, porém ele é alto no ataque e média pra defesa, tá? Isso pode atrapalhar demais ele. Outra coisa que pode atrapalhar muito é o equilíbrio, 69. Então assim, é um jogador com stats legais, de sombra, fica monstruoso, corre 96, defende 94. Mas ele tem algumas coisas que podem atrapalhar diretamente a carta. Como é um jogador gratuito, eu faria e testava no time. Se gostar, ok. Se não gostar, manda no DME. Em relação ao mercado, vocês podem ver aqui que caiu um pouquinho, mas já tá recuperando de novo. Acho que talvez o pessoal esperava um pouco mais, né? Ou talvez aí não mandou tantos packs promocionais. Mas hoje aí deve ter uma pequena queda. Talvez um dos dias de mais queda junto com o domingo, quando sai o mini-release. Eu acho que quando chegar o Fofaná lá, talvez até caia um pouco mais, né? Pelo hype da galera, que a gente tem um hype do Vini Jr. e do Salah. Mas, ao que se parece, não vai cair tanto, né? A menos que mais tarde, quando chegar a Pact Lightning Round, se tiver, caia um pouco mais o mercado em relação à forragem e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. E eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.